Olá pessoal, aqui é a Tami do canal Scrapbook by Tami e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês do desafio Finalize Meu Cartão que eu e a Débora criamos e hoje gente a minha convidada especial é a Tata Bill o link do canal dela vai estar aqui em cima para vocês, então clica aqui no card e vai lá conhecer o canal da Tata ela é um amor de pessoa gente e eu fiquei muito feliz quando ela me convidou para participar do desafio então vamos começar porque tem muita coisa linda e está chovendo aqui gente, então se fizer uns barulhos aí é a chuva olha isso gente, mas é muito amor, ela fez um cartão, um shaker card para mim e olha que amorzinho gente tem um monte de corações aqui dentro e está escrita a palavra amor e com o rubom ela escreveu aqui em cima espalhe, então espalhe amor e eu amei, amei, amei esse shaker card cheio de corações, que coisa mais fofa Tata e ela escreveu também um recadinho aqui todo especial, então eu amei o cartão vieram os dois kits para poder montar os cartões e também mimos, quem não gosta de mimos né gente olha só ela me enviou essas três folhinhas que é só frente, mas é a coisa mais fofa, eu adorei essas estampas olha que fofa gente, muito fofa, eu adorei e ela me enviou também gente mini gorjus eu acho que é assim que fala e olha só se não é a coisa mais fofa, é muito pequenininha gente, olha aqui tem ela aqui tem ela de bracinho cruzado, tem ela aqui segurando um ursinho que é a coisa mais fofa esse daqui com ela em cima de livros que eu amei amei amei, é o meu preferido essa daqui segurando vários papéis, muito fofa, essa daqui como se ela fosse uma sereinha e aqui em cima de um cavalo ou de um carrossel, não sei, mas é muito fofa, eu adorei, adorei, adorei olha aqui o recorte aqui gente, a tesoura é muito fofa, muito fofa muito, muito, muito obrigada Thaís, eu amei os mimos e esse cartão que é a coisa mais linda nossa, eu adorei, muito obrigada, então agora vamos montar o cartão Tchau 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 Então o primeiro cartão ficou assim, eu quis fazer mais ou menos como se fosse uma sobreposição de cards aqui eu gosto muito quando eu faço cartões e as pontas ficam desconectadas assim sabe, eu gosto bastante Tchau e eu passei o relevo transparente aqui no coração fiz, é, passei a fita aqui como se fosse uma caixinha de presentes e coloquei os pompons assim e eu gostei bastante desse cartão, eu acho que ele ficou bem romântico, bem fofo e eu amei, amei, amei esses apliques aqui, eu achei a coisa mais linda tem um brilho dourado assim, então eu amei, amei, amei Thaís que você me enviou ele e sobrou muita coisinha aqui gente, então agora eu vou fazer o cartão número 2 e eu vou ver o kit que a Thaís me enviou Tchau 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 E ficou assim o meu segundo cartão, eu gostei bastante, eu achei que ele ficou bem colorido e bem alegre Gente, sobrou muita coisinha, olha só, muito retalho de papel que a Thaís me enviou, muitos enfeites também, e aqui como vocês viram, aquele coração que veio, eu coloquei aqui, ó, eu achei que ficou muito bonito. E eu vou colocar esse cartão aqui no sorteio também, que foi um dos... porque eu adorei ele, e eu espero que quem ganhe também goste bastante, então esse cartão vai pro sorteio, e esse daqui eu vou guardar pra mim, pra eu poder presentear depois uma pessoa especial. Então aqui sobraram vários cards, várias palavrinhas também, que dá pra usar em outros trabalhos, e também alguns enfeites. Então, é esse o resultado, Thaís, eu espero muito que você tenha gostado, eu adorei fazer essa brincadeira com você, e não é só isso, gente. Gente, ontem chegou um envelope aqui em casa, mega fofo, muito fofo, com muitos presentinhos que a Thaís me enviou, e eu vou mostrar pra vocês, e é claro, decorar uma página do meu caderninho especialmente pra você, Thaís. E eu espero muito que você goste. E olha só que coisa mais fofa, esse casalzinho, essa carimbada aqui, que ela fez no envelope. E também, gente, aqui na parte de trás ela fez uma carimbada, e colocou essa washtap da Minnie, que eu achei a coisa mais fofa. Ela colocou um recadinho todo especial aqui pra mim. Ai, Tha, Tha, eu amei, amei, amei o recadinho. E agora, vamos ver os presentinhos que eu ganhei. De presente de aniversário, gente, olha só. Ela me enviou uma fita com glitter pink, que é a coisa mais linda. Nossa, que cor linda, Thaís. Eu amei, amei, amei. Mais um cartão fofo, olha que amor, gente. E eu amei, amei, amei a sua mensagem, Thaís. Eu achei a coisa mais linda esse cartão, esse sombreado aqui em volta, e esses balões em relevo. A coisa mais fofa, gente, que amor. Que coisa mais linda, eu amei. Ela me enviou uma cartelinha com os adesivos. É a coisa mais fofa, gente. Olha só, ele é transparente, não vai dar pra ver direito. Olha, não dá pra ver direito, mas são umas caretinhas muito fofas. E eu adorei esse adesivo. Adorei, adorei, adorei. Olha, eu acho que é um adesivo lá da Coreia, gente. Pela inscrição. Adorei, a coisa mais fofa. Olha que legal. Ela me enviou um mini álbum, gente. Ai, que fofo, Thaís. Eu amei. Ai, que lindo. Olha só, um mini álbum com cinco folhinhas. Eu amei. Me enviou essa chese, gente. Olha que coisa mais linda essa poltrona. Nossa, muito, muito, muito linda. Eu adorei. Muito chique. Thaís me enviou vários papéis com relevo. Olha que lindo esse de flores. Nossa, eu amei esse de flores, Thaís. Ai, que amor. Olha esse, gente. São umas florzinhas bem pequenininhas. Acho que aqui vai dar pra ver melhor. Com essa estampa aqui, ó. Nossa, muito fofo. Amei. Arabescos, nunca é demais. E nesse papel perolado, assim. Nossa, ficou muito chique. Poá e mais poá, né, gente? Quem não ama poá? Olha que coisa mais fofa. Essa daqui tem vários. Tem uns maiores e uns menores. Muito lindo. Nossa, agora essa de folha. Eu amei, Thaís. Essa plaquinha de folha. Nossa, ela é muito, muito, muito linda. Mais poá. Mais florzinhas fofas. Olha só, gente, esse passarinho. Mungalho é a coisa mais fofa. Mais florzinha. Ai, essa flor é muito delicada. Eu adorei. E mais poá. Nossa, muito fofo. Eu amei, amei, amei. Borboletas. Ai, que linda, Thaís. Só assim, gente. Olha, eu gosto de abrir tudo. Pegar tudo na mão. Que borboleta linda. Olha só. Ó, aqui tem algumas mãozinhas e gaivotas assim, ó. E pássaros, tá? Muito legal. Agora, essas borboletas. Gente, o que é isso? Que coisa mais linda. Acho que dá pra ver, né? Vou colocar aqui, ó. Olha que coisa mais linda o recorte dessa borboleta. Nossa, muito linda. Eu amei, 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 Thaís. Eu vou usar com certeza, porque é muito linda. Me enviou alguns adesivos. Ai, que amor. Isso aqui é adesivo. Folhas 15 por 15. Olha que linda é essa. Ai, a minha estampa preferida. Ai, eu amei, 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 Thaís. Muito linda. Olha essa, gente. Que linda também. Essa daqui é bem oriental, né? Eu gosto bastante dessa estampa também. E esse adesivo de Páscoa. Que coisa mais fofa. Eu adorei, adorei, adorei. E agora, é claro, que eu não posso deixar passar a oportunidade e decorar duas páginas do meu caderninho pra você, Thaís. Então, vamos lá. E agora, é claro, que eu não posso deixar passar a oportunidade e agora, é claro, que eu não posso deixar passar a oportunidade E agora, é claro, que eu não posso deixar passar a oportunidade E ficou assim, Thaís. A página do meu caderninho pra você. Coloquei aqui, do lado da página da D. Coloquei aqui, o cartão que ela me enviou, essa textura, que é a coisa mais fofa, um pedaço da fita com glitter e esse botão maravilhoso, colorido. Aí, aqui eu coloquei a fitinha que veio no envelope, aqui o outro cartão e o outro cartão e o bilhetinho que ela me enviou. Então, ficou assim, Thaís. Eu espero muito que você tenha gostado. Gente, esse negócio aqui é muito chique. Thaís, que coisa mais linda. Olha o brilho, gente. Eu amei, amei, amei essas pastilhinhas aqui. Nossa, adorei. Aqui, todos os presentes que a Thaís me enviou. E aqui, claro, os meus dois cartões e que esse já tá reservado pro sorteio, tá, Thaís? Então, vai um pouquinho de você nesse sorteio tão especial, desse mês tão especial também. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. Eu te vejo amanhã com um vídeo de recebidos, que eu sei que vocês gostam. Fiquem com Deus, beijinhos e tchau!